. . . . . . . . . Gente, boa tarde. Bom, é com muito prazer que nós damos início ao nosso ciclo de seminários do Grupo de Estudos Brasil-China, do Centro de Estudos Avançados. Hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Leonel Peronde, que é diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e que vai nos dar uma palestra sobre a cooperação Brasil-China no Programa Satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres. Obviamente que toda a comunidade científica na Unicamp tem muito interesse neste tema e nós do Grupo Brasil-China um interesse particular. Então eu vou passar imediatamente a palavra para o professor que está aqui comigo, que foi a pessoa, na verdade, que convidou o professor Leonel Peronde, o professor André do Instituto de Geosciências e também do nosso Grupo de Brasil-China para fazer uma apresentação do professor Peronde. Boa tarde a todos. É uma grande honra ter aqui conosco o diretor do INPE, o Dr. Leonel Fernando Peronde. Eu vou fazer uma breve apresentação. Ele tem um vasto currículo. Ele se formou em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo Instituto do ITA em 1980. tem mestrado em Engenharia e Tecnologias Espaciais também pelo Instituto do INPE. E obteve o doutorado em Theoretical Physics pela Universidade de Oxford em 1993. Ele é hoje pesquisador do INPE. Desenvolveu estudos de fratura e plasticidade em metas no Laboratório of Computational Engineering da Helsinki University of Technology. E foi coordenador de Engenharia e Tecnologia do INPE, onde justamente se desenvolveu o Programa CIBEAS de 2002 a 2004. Foi gerente geral do Programa do CIBEAS de 2002 a 2005. Diretor substituto do INPE de 2001 a 2005. E diretor interino do INPE em 2005. No período de 2007 a 2011 foi membro do Conselho Técnico-Científico do INPE. E tem experiência na área de Física, Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais, com ênfase em fratura, plasticidade, propriedade de transporte, modelagem espacial, gestão de projetos, gestão de qualidade. É também docente do curso de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Espaciais do INPE, tendo desde 2008 ministrado cursos na área de Gerenciamento de Projetos e Gestão da Qualidade e orientado ao aluno de mestrado e doutorado. E hoje é diretor do INPE. E, enfim, temos a grande honra, então, de tê-lo aqui junto conosco e que irá nos falar, então, desse programa que é um programa exemplar de cooperação entre o Brasil e a China, admirado no mundo inteiro como sendo um exemplo de cooperação científica e tecnológica Sul-Sul. Então, nós que somos aqui do grupo, é uma grande honra ter aqui, junto conosco, o doutor Leonel Perondi. Obrigado. Professor Pedro Paulo, gostaria de... Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Paulo Funari. Eu sou o coordenador do Centro de Estudos Avançados. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome do nosso centro, o professor Perondi, a sua disposição de estar conosco nessa tarde, dizer que é uma atuação importante aqui para a consolidação do nosso grupo de relações Brasil-China. Queria dizer também que a sua palestra está sendo transmitida pela câmera web, portanto, em todos os lugares, não só do Brasil, como diria mesmo, do planeta. Lá, os madrugadores lá em Pequim poderão, inclusive, ter acesso. Então, eu pediria que quem tiver essas redes de... Que eu sei que vocês aí, a juventude, têm essas redes de comunicação, desse tipo de informação, para que as pessoas possam acessar ao vivo. Mas, fora isso, estamos também gravando e a palestra depois ficará também disponível para reflexões de consultas ulteriores. Mas eu agradeço muito, não quero tomar tempo, porque hoje nós estamos aqui para ouvi-lo. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Ok. Eu que agradeço aqui o convite, né? O que é um privilégio, para mim, é um privilégio vir aqui fazer essa apresentação sobre o Programa Sino Brasileiro e falar também um pouco sobre o INPE, né? As atividades do INPE para situar, até para que a gente possa situar o programa, né? E as atividades que são desenvolvidas pelo Instituto, né? Eu quero agradecer muito aqui a professora Leila, né? O professor André, o professor Pedro Paulo, né? E pela apresentação e pelo convite, né? E dizer que nós temos uma cooperação já com a Unicamp de muitos anos, né? O professor André já tem tido oportunidade, nós tivemos o privilégio de trabalhar com o professor André já no passado, né? Nós estamos analisando aí a parte da política industrial do Programa Sino Brasileiro em uma das suas fases, né? Alunos do professor André também tivemos... Em suma, temos também uma cooperação grande aqui com a Unicamp em temas, né? Relatos à área de engenharia do INPE e outras áreas também. Então, para mim, é um privilégio estar aqui, né? Fazendo essa apresentação e tendo essa oportunidade de divulgar um pouco as atividades do Instituto e também falar sobre o programa. Eu acho que a leitura do currículo enfatizou um pouquinho aqui o lado muito gerencial, vamos dizer assim, de direção e tal, né? Eu sou engenheiro de formação, tenho também uma formação na área de Física e tenho trabalhado sempre nessa fronteira, digamos, entre a engenharia e a Física ao longo do tempo. E na engenharia, como se trabalha com produtos da área espacial, né? A engenharia da área espacial, nós estamos tratando de sistemas, né? E quando se fabrica sistemas, nós temos que ter organizações, grandes organizações para fabricar um sistema. Vamos pensar assim, um sistema, nós temos tipicamente um motor, nós temos lá 400 peças, se cada peça não for muito bem fabricada, muito bem projetada, muito bem fabricada, né? E o conjunto depois montado corretamente, né? Nós não temos, a propriedade emergente desse sistema não se manifestará, ou ela será muito débil, né? O motor vai falhar em suma, né? Então, quando se fabrica sistemas, a organização é extremamente importante. Esse eu acho que é um item central, né? Da fabricação de sistemas, que você tem uma organização extensa e um bom gerenciamento, digamos assim, de projetos, né? Acoplado. Porque caso contrário, quando você chegar lá nas fases finais de integrar o sistema, você jamais vai ter um sistema. E se integrá-lo também, ele vai ter uma propriedade emergente muito frágil, né? Então, por isso que a questão gerencial em projetos da área espacial são extremamente importantes, né? Nós tratamos de sistemas com grande complexidade, né? No sentido que, se você junta as partes, você obtém propriedades que não pertencem a essas partes, né? Então, o projeto espacial, ele é uma estrutura que tem que envolver aí um número de, sei lá, tipicamente acima de centenas de pessoas, né? Todas elas têm que ter uma divisão, uma estrutura de divisão do trabalho, um controle de configuração, assim, muito rígido sobre o que cada um fará, né? E o controle de mudanças, né? Que você não pode mudar nada sem que repercutir essa mudança pelo sistema inteiro, porque caso contrário, quando você for integrar, você não vai obter algo que funcione. Então, essa parte gerencial, né? Ela tá muito ligada também aos projetos da área espacial. E a outra dimensão fundamental é a parte de qualidade também, né? Sem que haja, né? A disciplina que a gente chama de garantia da qualidade, o controle da qualidade, a gestão da qualidade, né? Como vocês queiram chamar, não se consegue chegar a sistemas que atendam os requisitos também para voo, né? Como se diz. Então, os sistemas espaciais, né? Eles têm que ter uma boa engenharia, têm que ter uma boa gestão de projetos e têm que ter uma boa gestão da qualidade. São os três elementos, né? Que são centrais para que você chegue a um produto, digamos assim, que opere em órgão também. Então, eu só queria complementar dizendo, assim, que essa ênfase, né? Em gestão e etc. Tá muito ligada ao que se aprendeu, né? De gestão de projetos de sistemas espaciais, né? Então, era só um adendo que eu queria fazer aí sobre... E na parte técnica, eu trabalhei muito tempo com a parte de suprimento de energia de sistemas espaciais. Então, trabalhei muito com painéis solares, né? com tanto o projeto e a fabricação, qualificação de fornecedores nacionais na parte de painéis solares, né? E suprimento de energia para satélites. Então, era só um complemento aí que eu queria fazer nessa abertura aqui, né? Bom, eu... O convite, né? Para a palestra é para falar sobre o programa Sino Brasileiro, né? De recursos terrestres, que é China-Brasil Earth Resource Satellite Program. E eu... Deixa eu só passando adiante aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui a passagem desse... Espero que funcione agora. Funcionou antes? É, é sempre assim, na hora da... Estava funcionando. Não sei porque que tivemos essa... Bom... Tá bom, por favor. Estava funcionando antes que nós testamos, né? Então, vamos lá. Eu falaria sobre o programa Sino Brasileiro, né? Mas também aproveitaria aqui a oportunidade para falar, contextualizar o programa dentro das atividades que são desenvolvidas pelo INPE, né? É isso aqui que eu queria comentar um pouco sobre as atividades do Instituto. Deixa eu só ver se isso aqui não... É, realmente eu não vou poder usar isso aqui. E... Só para falar um pouco então do INPE. E depois situar esse programa dentro das atividades que o INPE desenvolve. Então, eu vou tentar fazer... Passar mais brevemente aqui, né? Bom, deixa eu dizer que... Isso aqui é bem informal, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntas e... Isso aí pode ser a qualquer momento. Então, eu posso ser interrompido, por favor, sobre perguntas. Bom, primeiro falar sobre o perfil institucional do INPE, né? Então, o INPE, ele é um instituto que... Ele foi instituído em 1961. E nós temos uma sede principal em São José dos Campos, que está aqui, né? E temos centros regionais distribuídos aí pelo Brasil, né? Os centros regionais, todos eles são... Eles têm atividades relacionadas às áreas de atuação do Instituto. Eu já vou comentar sobre as cinco áreas de atuação do Instituto. Ele conta, hoje, da ordem de mil servidores, né? Sendo que, com esse perfil, em pesquisa, nós temos em torno de 17%, desenvolvimento, 47%, 36% administrativo. E a qualificação, nós temos 16% do quadro com mestrado e 22% do quadro com doutorado. Então, essa é mais ou menos a composição da força de trabalho do INPE, né? O INPE atua em cinco áreas, né? Então, nós temos a área de tecnologia espacial, que é onde se situa o programa Sino Brasileiro, depois que eu vou comentar. Temos a área da ciência espacial, que é a área mais antiga do Instituto. Temos a área de observação da Terra, a área de ciência do sistema terrestre e a área de meteorologia e clima. Então, passando aqui, sim, rapidamente sobre cada uma delas, né? Então, nós temos a área de ciência espaciais e atmosféricas, né? Que, como eu disse, é a área mais antiga do Instituto. Ela está lá na origem. Quando o Instituto foi formado, em 1961, né? Acho que vale a pena ter aqui essa pequena nota histórica, né? O Brasil tinha atividades na área espacial, já havia mantendo. Quer dizer, no final dos anos 1950, nós tivemos um grande... um volume enorme de atividades espaciais no mundo, aí, motivados, principalmente, pela questão geopolítica internacional. Então, vamos dizer, a gente sai da Segunda Guerra com o objetivo das nações de desenvolver capacidade de lançadores, né? E artefatos variados. E, no final dos anos 1950, nós temos aí o lançamento do primeiro satélite, no Sputnik, pelo lado russo, né? Em plena Guerra Fria, que determinou, então, uma atividade... um frenesi de atividades na área espacial, né? A NASA foi criada em 1958. E as atividades espaciais no Brasil, quer dizer, o desenvolvimento de capacitação de foguetes de sondagem, por exemplo, no Brasil, ele data dos anos 1950. Só pra ter uma ideia, em 1960, o Brasil já desenvolvia foguetes de sondagem. Foguetes de sondagem são foguetes suborbitais, né? Quer dizer, eles não têm ainda a capacidade de colocar algum objeto em órbita, mas eles conseguem ir bem alto, certo? E voltar de novo ao planeta, né? Quer dizer, você tem um voo suborbital. Então, em 1960, nós já tínhamos o desenvolvimento de foguetes de sondagem no Brasil, basicamente, lá no âmbito do CTA. O Centro Técnico Aeroespacial foi criado em 51, na década de 50 ainda, então, foi instituído o CTA. O ITA, juntamente com o CTA, e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, quer dizer, uma série de institutos de pesquisa juntamente com o ITA, lá em São José dos Campos. Isso é lá em 1950, 51. 51, acho que é oficial, né? Então, de tal maneira que, quando o INPE é criado, nós já temos dez anos de atividades aí que focam a área aeronáutica e a área espacial. E já com desenvolvimentos de foguetes de sondagem, por exemplo, né? E até indústrias, nós já tínhamos nessa época, né? Por exemplo, a Vibras, em 1960, já fabricava um modelo do que nós chamamos hoje desse veículo suborbital sonda, né? O foguete de sonda, o veículo, o foguete de sondagem. O INPE, ele nasceu em 61, ligado ao CNPq, mas como uma parte do CTA. Foi uma parte que foi desmembrada do CTA, até o terreno hoje ainda pertence ao CTA. Essa questão fundiária na área federal é mal resolvida, né? Mas o terreno que está lá, o INPE, hoje instalado, até hoje pertence ao CTA. Mas isso é uma... E o INPE foi criado naquela época, né? Porque existia... Ah, sim. Isso aqui vai me ajudar. Obrigado. Existia a ideia de, já naquela época, de criar, de inaugurar Barreira do Inferno, que é a nossa base de lançamentos, que foi inaugurada em 1965, em Natal. Eu acho que vários de vocês talvez já tenham ouvido falar de Barreira do Inferno. E para a operação de Barreira do Inferno, era fundamental que houvesse um programa civil que permitisse a cooperação internacional, para que você pudesse trazer, digamos assim, desenvolvimentos internacionais na área de foguetes de sondagem ao Brasil, que permitiria, com a operação de Barreira do Inferno, você ter experimentos e lançar foguetes suborbitais aqui a partir do Brasil. Então, o INPE, quando foi criado em 1961, foi criado mais ou menos com essa visão. Foi criado como uma instituição civil, desmembrado como uma parte lá do CTA, que é uma base militar ligada à aeronáutica naquela época. E, a partir então da... Foi ligado ao CNPq, né? E, a partir daí, você permitiria a cooperação internacional, em grande escala, permitindo que você trouxesse ao Brasil foguetes de sondagem, digamos, em cooperação internacional, para lançar a partir de Barreira do Inferno, que, como eu comentei, foi inaugurada quatro anos depois, em 1965. Então, é mais ou menos... E, naquela época, como é que se dava a cooperação internacional na área espacial? Se dava via um conjunto de, digamos assim, disciplinas, principalmente a geofísica, a aeronomia, que eu comento depois um pouquinho, a astrofísica, que são todas as ciências que são beneficiadas pelo acesso ao espaço. Então, foi cunhado até um termo, naquela época, chamado ciência espacial. Mas, ciência espacial, por si, não é uma disciplina. Ele é um conjunto... Ele designa um conjunto de disciplinas que são favorecidas pelo acesso ao espaço. E esse conjunto de disciplinas, as principais estão aqui, que são as áreas iniciais de atuação do INPE. Então, em geofísica espacial, que envolve a eletricidade atmosférica, geomagnetismo, química e física da baixa e média atmosfera, estudos da magnetosfera e heliosfera. A aeronomia são os fenômenos da alta ionosfera, física da alta atmosfera e iluminiscência atmosférica. E astrofísica, que aí é olhar para o espaço exterior, os fenômenos do espaço exterior. Vários deles que estão listados aí. Então, o INPE começou, digamos assim, com uma área de ciência espacial, que abrangia essas disciplinas e que permitiu, então, estabelecermos a cooperação internacional, que permitiu trazermos ao Brasil, a partir de 1965, um grande número de foguetes de sondagem. Então, fizemos cooperação com os Estados Unidos, com a Alemanha. E no período que vai de 1965 até 1970, tivemos mais de uma centena de lançamentos da base de barreira do inferno, todos eles levados na base da cooperação internacional em ciência espacial, nessas disciplinas que nós estamos falando aqui. Então, quer dizer, dentro daquele período da Guerra da Fria, era comum os países se relacionarem internacionalmente via essas disciplinas científicas para desenvolver trabalhos que tinham aplicações duais, vamos chamar assim. Então, veículos lançadores e foguetes de sondagem, elas se davam, os países cooperavam internacionalmente via essas disciplinas. Porque, caso contrário, viraria um acordo militar. Então, a forma civil de cooperação se deu via essas disciplinas científicas. Então, o INPE está nessa gênese de que foi o instituto que foi criado em 1961 com essa visão de permitir ao Brasil construir a cooperação científica internacional civil que permitiria você trazer ao Brasil foguetes de sondagem e, a partir daí, realizar diversas missões conjuntas, como eu citei, a partir de barreira do inferno. Então, esse aqui é só um parênteses histórico para situar um pouquinho a gênese das atividades espaciais no Brasil. Bom, então, essa é a área mais antiga. Temos a observação da Terra. Então, essa área aqui envolve as disciplinas. Vamos dizer assim, eu tenho... A ciência da observação da Terra é a partir... Você, a partir do espaço, observar o planeta e, a partir da radiação refletida do Sol, vamos dizer assim, da Terra para o espaço. Você, a partir daí... Como é que você quantifica fenômenos sobre a superfície da Terra a partir dessa radiação refletida? Então, em suma, olhando o espaço lá de cima, você pode estudar um número enorme de fenômenos de grande escala sobre a superfície terrestre. Como vocês sabem, hoje, nós temos câmeras que permitem a observação da Terra com resolução da ordem de meio metro, cinquenta centímetros, e até menos do que isso, dependendo da altitude do satélite que eu tenho lá em cima, e que permite você fazer até... Eu tenho resoluções, então, que vão abaixo de metro até resoluções de centenas de metros. Eu tenho câmeras para olhar o planeta, então, em diferentes resoluções. E essa observação do planeta, a partir do lado de cima, ela permite que eu quantifique fenômenos sobre a superfície. Então, eu posso acompanhar, por exemplo, erosão de rios, eu posso acompanhar poluição em regiões costeiras, eu posso acompanhar o desenvolvimento de determinados tipos, fazer o zoneamento agrícola, acompanhar o crescimento de área plantada de certas culturas, eu posso acompanhar a saúde dessas culturas, eu posso, então, pegar essa radiação, vamos dizer assim, que eu recebo do planeta, decompô-la em várias frequências. Então, dependendo da frequência que eu olhar essa radiação, eu posso falar alguma coisa sobre alvos sobre o planeta. Então, isso aqui é a ciência do censuramento remoto. A engenharia do censuramento remoto é pegar câmeras, desenvolver câmeras para captar essa radiação em diferentes faixas espectrais e processar, quer dizer, fazer uma câmera para voar no satélite que consiga capturar essas imagens numa dada resolução, como eu estou falando aqui, que vai subir abaixo de metro até várias centenas de metros, e a partir daí processar essas imagens, vamos chamar assim, e obter informações sobre fenômenos sobre a superfície. Então, e temos depois as aplicações. As aplicações típicas aqui, no caso que o INPE está envolvido, vamos ver a questão de acompanhar o desmatamento, por exemplo, isso aqui pode ser utilizado, tanto para acompanhar culturas, erosão de rios, poluição marinha, etc. Mas, principalmente, no Brasil tem sido usado uma contribuição de trabalhos do INPE para o monitoramento da taxa de desmatamento anual da Amazônia. O INPE produz, nessa área, os números da taxa anual de desmatamento, os números oficiais do governo da taxa anual de desmatamento da Amazônia. Esse é o chamado PRODES, que é um sistema de acompanhamento do desmatamento da Amazônia com bases anuais. Então, isso aqui, o que se faz? Basicamente, você tem imagens da Amazônia inteira, uma cobertura inteira de imagens da Amazônia legal de um ano, e você compara essa cobertura completa em dois anos seguidos. Estou falando de uma forma bastante simplificada na metodologia. E compara o que foi, você identifica o que foi desmatado, e você diz que desmatou tanto de um ano para outro. E você vai guardando esse histórico para sempre estar atualizado, digamos assim, que já foi desmatado, para você não computar duas vezes. Então, esse é o trabalho que é feito, um dos trabalhos que é feito nessa área. O Brasil, nós tivemos a primeira instalação, um dos primeiros satélites, o primeiro satélite de censuramento remoto no mundo, que foi lançado com aplicações civis, foi da série Landsat, que é ERTS, era o nome original. Isso foi lançado lá no início dos anos 70, e o Brasil teve a terceira estação de recepção de imagens desse satélite. Nós tivemos, em 1973, já a instalação da primeira antena aqui de recepção depois dos Estados Unidos, o Canadá foi o segundo país, e o terceiro país a receber então imagens da série Landsat, de satélite de censuramento remoto, foi o Brasil, em 1973, com uma estação instalada lá em Cuiabá, que é um daqueles centros regionais que apareceu naquela imagem, na figura anterior. Além disso, o INPE também desenvolve programas na área de monitoramento de queimadas e prevenção de incêndios florestais, e também a fiscalização do desmatamento na Amazônia. Diariamente, nós fornecemos dados ao IBAMA sobre regiões onde possivelmente existam indícios de que esteja ocorrendo desmatamento. Então, a fiscalização do IBAMA diária é feita com base em informações que são passadas diariamente, com base diária, do INPE ao IBAMA. Então, isso aqui é uma área que, como eu disse para vocês, tem três níveis, tem a parte científica, tem a parte da engenharia propriamente dita, que são desenvolver os instrumentos e colocá-los em satélites, e das aplicações. Depois, nós temos a parte... Opa, aqui voltou. Deixa eu passar aqui. Aqui está muito raro. Bom, tem uma outra área do INPE, que é a previsão de tempo e estudos climáticos, que é o CPTEC. Ele está situado em Cachoeira Paulista, e foi o primeiro centro brasileiro a fazer a previsão numérica do tempo. Então, nesse centro, nós temos um... Sempre procuramos manter computadores de última geração, supercomputadores, que permitam eu colocar... Fazer um modelo... Eu tenho um modelo numérico da atmosfera, da relação atmosfera-oceano. Eu rodo esse modelo numérico nesse supercomputador. Tem que abastecer esse supercomputador com dados, tem que ter uma ingestão de dados. Vamos pensar... Eu tenho um conjunto de equações que me descreve essa dinâmica da atmosfera. Então, eu tenho que implementar isso numericamente. E num computador. Eu tenho que ter, então, uma ingestão de dados, de dados de condição inicial e de contorno para rodar esse modelo. E, a partir daí, fazer previsões do que poderá estar ocorrendo na atmosfera em certos períodos de tempo. Então, essa área de meteorologia, ela começou no INPE também, porque essa área, ela se viabiliza a partir dos dados que eu consigo ter observando a Terra do espaço. Então, ela é uma área... A previsão numérica de tempo, ela depende muito da coleta de dados, vamos dizer assim, que eu obtenho tanto a partir de imagens, que eu obtenho lá do espaço, para olhar a velocidade de ventos, cobertura de nuvens, etc. Vários parâmetros. E outros parâmetros que eu meço ao longo do território, como temperatura, umidade, pressão, etc., numa rede. E dados que eu recebo de outros centros meteorológicos. Então, eu tenho que integrar muitos dados, alimentar o modelo numérico, rodar esse modelo numérico e fazer uma previsão, procurar fazer uma previsão, dizer como é que evoluirá essa dinâmica da atmosfera num certo tempo. Então, esse é o trabalho que é desenvolvido lá pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Cachoeira Paulista, que é o que produz a previsão numérica, o maior centro de previsão numérica aqui no Brasil. E nós mantemos cooperações internacionais de vários níveis nessa área. Nós temos hoje um computador que está entre os... Eu acho que é o 79º... A última vez que eu olhei aqui, ele era o 79º supercomputador internacional, numa escala internacional. E, na área de meteorologia, ele é o quinto computador hoje no mundo, na área de meteorologia. Ele atinge uma taxa de 250 teraflops. Só para ter uma ideia, como isso anda tudo muito rápido, se você pegar o modelo meteorológico americano, ele já está rodando hoje em petaflops. É 10 a 15. Nós estamos ainda em 3 vezes 10 a 12. Tem uma ordem de... Não, 300, desculpe. Estamos em uma ordem... Fator 10, praticamente, abaixo do que é o estado da arte hoje em termos de modelos meteorológicos. Mas aqui também eu faria a sua observação que o CPTec, então, ele tem uma parte científica, ele tem uma parte que eu chamaria de engenharia também, e tem a parte das aplicações. Nós temos a parte científica, que são os modelos da dinâmica da atmosfera, e o relacionamento, o acoplamento dessa dinâmica da atmosfera com oceanos, que me dá um modelo, digamos assim, de tempo e clima. Nós temos a engenharia também da área. O que seria engenharia? O que seria pegar esse modelo, implementar ele no supercomputador, alimentá-lo com... Fazer a ingestão de dados e rodar esse modelo de forma que ele me produza previsões que tenham sentido. Então, isso é a parte da engenharia, da meteorologia. E temos também a parte do produto. O produto são as previsões de tempo e clima que são produzidas pelo CPT, que algumas delas aparecem até no noticiário, como essas de algumas emissoras de televisão, que nós temos as previsões, onde são veiculadas as previsões de tempo desenvolvidas pelo Instituto. O serviço aqui é para colimar a pesquisa, não é para competir com outros centros. Se ele é um centro de excelência nacional na área de meteorologia, nós temos a obrigação, temos a infraestrutura para isso, e temos a obrigação de produzir no país a melhor previsão de tempo e clima no país que tem que ser uma referência nacional. Então, o serviço que o INPE coloca para a sociedade em geral tem essa característica. Ele serve para colimar a pesquisa, o trabalho de desenvolvimento que nós temos no Instituto. Não é no sentido de nós virarmos um centro agora para produzir serviços somente voltados para a produção de serviços à sociedade. Depois eu comento até sobre essa visão do Instituto. Temos a outra área que é a ciência do sistema terrestre, é a área mais recente do Instituto. Foi criada uma coordenadoria dentro do Instituto recentemente, cujo objetivo é desenvolver estudos na área de mudanças globais que possam servir como balizadores para políticas públicas. Então, basicamente, essa é uma área que tem tido grande apoio internacional no mundo. Nós estamos vendo essa área se desenvolver muito rapidamente a partir da visão que, se não houver um cuidado maior no desenvolvimento de políticas públicas que levem em consideração mudanças climáticas, nós podemos ter problemas, podemos encontrar situações de dificuldades no futuro, quanto ao uso... A questão da sustentabilidade, eu acho, de uma maneira geral. Nós temos uma população grande, a população cresce. Para manter essa máquina toda rodando, nós precisamos de recursos naturais e temos que buscar equilibrar essa equação. Vamos citando aqui a China, só por exemplo, já até antecipando. Na China nós temos 1,3 bilhões de habitantes, são 10 a 9. Eu até estava comentando antes aqui, só para manter todo mundo satisfeito em termos de água potável, eu preciso de 5 vezes 10 a 9, são 5 bilhões de litros de água potável por dia. Só para manter um certo conforto mínimo, para manter uma condição mínima de vida para uma população. Se eu pegar um grama de papel e distribuir para cada chinês, para cada habitante da China, eu tenho 10 a 9 gramas, que são 10 a 6 quilogramas, são mil toneladas de papel que eu tenho que dar. Isso representa um número grande de árvores, para dar um grama de papel por dia. Então, a gente tem que ter um equilíbrio do uso dos recursos naturais e também temos que garantir a vida da população, o conforto, o material, etc., a população. Então, esse balanço é um balanço delicado que tem sido abordado hoje em várias forças internacionais. E também a atividade humana, o impacto que ela pode ter sobre esse ambiente todo. e como é que fica, se nós estamos mudando ou não isso em escala global. Então, essas são questões que estão...